Esquenta Esquenta Olha o esquenta, meu padrão Opa! Olha o espinhaço Esquinhaço do véio Esquinhaço do véio Esquinhaço do véio Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha dançando até o chão E uma tragédia ver com vocês Esquinhaço do véio Começou e dozeu espinhaço do véio Esquinhaço 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 do véio Esquenta Olha o esquenta, patrão Olha os espinhaço do véio Esquinhaço do véio Esquinhaço do véio Esquinhaço do véio Esquinhaço do véio Olha o velhinho que o pontei no salão Com a novinha nascendo até o chão E uma tragédia até dezês, niassendo é Com o branco do viz e Olha o velhinho que o tontei no salão Com a novinha nascendo até o chão E uma tragédia até dezês, niassendo é Com o branco do viz e Essa é pra tocar em todos os paredões de som Eita coisa boa Se não for esquenta Agora mais um rapinho sucesso Olha o sucesso aí, a voz esquenta Agora moza Sei bem, o que te faz vencer Mas o fundo eu já tentei, não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar E você não vai mais voltar, não respondei mensagem Não enviei mensagem Sei, que o pra sempre virou pó E a cabeça deu nó Mas eu tô inconsciente Mas amei Amei sozinho mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Teu culpa não Eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia ausência basta Sim, vai, sim, vai Sim, vai Sim, vai Sim, vai Eu sei Que o pra sempre virou pó E a cabeça deu nó Mas eu tô inconsciente Mas amei Amei sozinha mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Teu culpa não Que eu não vou bater no seu portão Teu culpa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Teu culpa não Que eu vou tomar vergonha na cara Teu culpa não Pra um bom entendedor Meia ausência Teu culpa não Que eu não vou bater no seu portão Teu culpa não E não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Teu culpa não Que eu vou tomar vergonha na cara Teu culpa não Pra um bom entendedor Meia ausência basta Teu culpa não Que é porra esquenta E hoje é sexta-feira Vou pegar meu paredão Vou te levar novinha a esquenta Se batidão E eu me amarro no teu jeito Percendo até o chão Se você tá querendo Quer curtir meu paredão E todo final de semana Eu me encontro com a voz alta Tocando porróis Que tu tem que respeitar a pontada Tchutchu cabe fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E o esquenta é pressão Tchutchu cabe fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E o esquenta é pressão Olha o sucesso Olha o gemidão do WhatsApp E aí meu velho Vambora E hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu paredão Vou te levar novinha a esquenta Se batidão E eu me amarro no teu jeito Percendo até o chão Se você tá querendo Quer curtir meu paredão E todo final de semana Eu me encontro com a voz alta Tocando porróis Que tu tem que respeitar a pontada Tchutchu cabe fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Agora faz o gemidão E o esquenta é pressão Tchutchu cabe fazer amor E entra aqui no meu carrão Faz o gemidão Agora faz o gemidão E o esquenta é pressão Tchutchu cabe fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E o esquenta é pressão Tchutchu cabe fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E o esquenta é pressão Bora que é sucesso, hein? Jumidão Esquenta Olha o paredão, bisão Bora! É potência, pai Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá Seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Nem decisão, a perdão no coração Aquele apete se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Bem mais perto que eu vou te dizer Me abraça, o teu corpo é o meu O teu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu trago as estrelas por um beijo seu Eu trago pela lua pelo seu olhar Eu deixo viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lá Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá Seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Nem decisão, a perdão no coração Aquele apete se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Bem mais perto que eu vou te dizer Me abraça, o teu corpo é o meu O teu peito nunca me esquecer Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu trago as estrelas por um beijo seu Taca aquela lua pelo seu olhar Eu deixo viver meu paraíso Na verdade é você, meu lá La, la, ya, la, ya É bom, eu esquecer Foi combinado Mas tudo acabado Entre nós Não tinha sabor Não tinha calor Em nossos lençóis Não pensava em nada Cabeça virada Ilusão Ilusão Mas eu já sabia Que um dia viria Me pedir perdão Deixa eu pensar Deixa eu escutar O que o coração me diz Não vou mais errar Nem te enganar Preciso ser feliz Não vou dizer Nem sim, nem não E nem talvez Só pra você Sentir na pele O que me fez Vai descobrir O que sofri O que chorei O que chorei Talvez assim O tempo possa te mostrar Que não se deve Um grande amor abandonar Vai descobrir O que é amar Eu te amei Eu te amei Bora que é sucesso Que o coração Que o coração me diz Eu não vou mais errar Nem vou me enganar Preciso ser feliz Não vou dizer Não vou dizer Nem sim, nem não E nem talvez Só pra você Sentir na pele O que me fez Vai descobrir O que sofri E o que chorei Talvez assim O tempo possa te mostrar Que não se deve Um grande amor abandonar Vai descobrir O que é amar Como eu te amei Vai descobrir O que é amar Como eu te amei Como eu te amei Essa é a pra tocar Nos paredões Bora! Oh! Oh! Isso que dá Oh! Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Tá a boca da minha mulher, sai que eu não valho nada Mas hoje ela briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego pertinho dela, chamo ela de vizinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Olha o corrosa Luiz Guerra, chama que a pegada é boa Bora! Nós só tá aqui no passaporte, meu rei Ô trem bom demais! Tá a boca da minha mulher, sai que eu não valho nada Mas hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego pertinho dela, chamo ela de vizinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Mão na cabeça e dá uma rebolada Mão na cabeça e dá uma rebolada A onda agora a brincadeira da domada Mão na cabeça e dá uma rebolada 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 Mão na cabeça aí da rua rebolada A onda com a minha cabida tão tomada Vai, minha estrecha! Vai, minha estrecha! Eu nunca imaginei amar alguém assim Juro não me esperava sofrer tanto aqui Agora que eu sei a falta que me faz Será que ainda dá tempo de voltar atrás? Ah, se o tempo eu pudesse parar Juro que tudo eu iria mudar Mas como o tempo não tem dia e nem hora Tô indo atrás de você agora Amor, onde é que cê tá? Eu preciso te ver, quero te encontrar Estou me acabando aos poucos Eu tô ficando louco Volta aí, vem me ajudar Essa é pra graça e apaixonar Eu nunca imaginei amar alguém assim Juro não me esperava sofrer tanto aqui Agora que eu sei a falta que me faz Será que ainda dá tempo de voltar atrás? Ah, se o tempo eu pudesse parar Juro que tudo eu iria mudar Mas como o tempo não tem dia e nem hora Tô indo atrás de você agora Amor, onde é que cê tá? Eu preciso te ver, quero te encontrar Estou me acabando às poucos Eu tô ficando louco Volta aí, vem me ajudar Amor, onde é que cê tá? Eu preciso te ver, quero te encontrar Estou me acabando aos poucos Eu tô ficando louco Volta, vem me ajudar Estranho Você me beija em minha boca estranha O teu carinho parece que amanha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você? Onde eu desconheci você? Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consciente Eu acho que tô pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separadas E parecemos namorados Aliança A aliança virou em pente no tempo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho Você me beija em minha boca estranha O teu carinho parece que amanha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca estranha O teu carinho parece que amanha O teu carinho parece que amanha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você? É porró esquenta É sim A minha mão já não tá mais na sua A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separadas E parecemos namorados A aliança virou em pente no tempo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Que estranho Você me beija em minha boca estranha O teu carinho parece que amanha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Que estranho Você me beija em minha boca estranha O teu carinho parece que amanha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você? Onde eu desconheci você? Estranho 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 Me deu aula de como aprender de esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Foi, mas não é mais A número um da minha vida Eu sinto é em te dizer Mas eu já superei você Simbora Emanuel Já doei, já doei Mas hoje não dói mais Não dói mais Eu tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulso E não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número um da minha vida Simbora e te dizer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número um da minha vida Simbora e te dizer Mas eu já superei você Corra esquenta Vamos lá É sucesso demais Só pros apaixonados Senhor Esquenta 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 Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto No meu abraço Afetado Duvido que cê vai querer ir embora Não vá fora Depois do amor a gente vai perdendo hora E eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só vê se a porta não vai me esquentar Mas você de longe é tão ruim Te quero, filho e amores Aqui Aqui Por que você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não vá fora Depois do amor a gente vai perdendo hora E eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria desse celular Só vê se a porta não vai me esquentar Mas você de longe é tão ruim Te quero, filho e amores Aqui 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 Então sai daí Só sai daí Vem aqui Invadir, invadir o meu quarto O meu abraço Meu abraço Apertado Duvido que cê vai querer sair Então sai daí Se sai daí Vem aqui Vem Invadir, invadir o meu quarto O meu abraço Meu abraço Apertado Eu não aguento mais Olhar na tela fria desse celular Só vê se a porta não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Se quero, filho e amores Aqui 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 Esquida Esquida Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vai Vida boa Principais Nossas brincadeiras ao encabecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua clara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é meu amigo Uh, 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 uh Ainda vou abrir-se em paz Trocando olhares ao entardecer Virar a cor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade, meu amor, por favor Vem viver comigo O seu dono é o meu Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade, meu amor, por favor Vem viver comigo O seu dono é o meu abrigo O seu dono é o meu O seu dono é o meu abrigo Esquita, esquita E você sempre vem Você sempre volta É um país bem Que não sai de óbita Me acostumei Nem branco a porta E a vida torta Não sai de moda Eu tenho tanto de você em mim Você também Tem tanto de mim em você E sabe bem Que é tanto amor O coração Desborda e escorre pelos olhos E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes Não controlo A gente é tão do outro E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de bem de novo Tão do outro E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de bem de novo Eu tenho tanto de você em mim Você também Tem tanto de mim em você E sabe bem Que é tanto amor E o coração Desborda e escorre pelos olhos E quando abraça a solidão Até assim sinto ciúmes Não controlo A gente é tão do outro E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de bem de novo Tão do outro E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de bem de novo Tão do outro E o resto é tão do outro A gente é tão do outro Tchau, tchau